Fala minha gente beleza pura esse é punch club e aí está o nosso herói coque balboa muito bem em primeiro lugar eu queria agradecer muito a participação dos nossos inscritos nessa série né que tá ajudando bastante mesmo eu estou aqui com uma série de anotações né série de dicas dos senhores é bom vamos fazendo aos pouquinhos vamos aos pouquinhos tentar é atender a tudo a todas as situações melhorar o nosso lutador ok é liga dos iniciantes posição atual 3 inscrição começam em dois dias tá bom tá bom ok é ultimate fight próxima luta em dois dias então de qualquer maneira a gente tem dois dias para trabalhar e para malhar nós estamos um pouquinho sem grana é e bom vamos dar uma olhada aqui na geladeira como é que está tá vazia tá ok então vamos trabalhar vamos trabalhar que é isso que a gente tem que fazer é a pé ok então como disseram nossos inscritos a gente tem que entregar pizza duas vezes para acionar a a a luta com o crocodilo outro ninja né tudo bem no problema vamos fazer isso vamos trabalhar duas vezes agora e no dia seguinte o o o o o o crocodilo tá 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 ativo né a gente pode lutar com ele ok parar tá ótimo ganhamos 80 muito bem é eu acho que vamos trabalhar até o fim né vamos trabalhar até o fim a gente já tá aqui vamos trabalhar até cansar talvez a gente ganhe mais 30 no mínimo né vamos fazer isso lutas futuras tá tá ok tá ok vamos entregar pelo menos para terminar esse serviço aqui ótimo pronto já foi pode parar ok agora sim a gente vai fazer compras a pé nossos inscritos disseram também pra gente fazer saudações apu muito bem nós perdemos muito tempo aqui no apu e a gente tinha que fazer um estoque de de comida certo três carnes e três pizzas para começar é quatro carnes aqui quatro carnes e três pizzas é energético também é seria legal né mas tá caro tudo bem por enquanto a gente não pode comprar ok é nós vamos em casa e vamos a pé muito bem perfeito vamos fazer um ranguinho comer comer agora a gente descansa beleza certo certo vamos que vamos dar uma bela descansada nosso herói também bem cansado né sem energia nenhuma aqui energia e nossas estatísticas baixaram um pouco a gente tem que ficar atento a isso também é eu acho que já deu já tá ótimo super legal é ok vamos fazer um rango vão para vida comer 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 ok vamos falar com nossa namorada com adrian 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 se apaixonar bater papo vamos bater papo é bater papo aumenta nosso nosso a nossa felicidade nosso humor né fantástico tá mas cansa também tá ok legal legal e agora já já tá meio que no dia da luta né vamos ver se a gente pode se apaixonar tá bom legal legal parece que você não tem tempo para mim entendi você tá certa prometo que eu vou me esforçar mais tá não é tão fácil assim namorar a nossa é querida adrian muito bem é liga dos iniciantes pontuação escrever hoje tá então hoje a gente tem uma luta no ultimate fight de repente a gente vai até fazê-la malhar ok é então vamos malhar galera vamos malhar que a gente tem o dia todo para malhar é vamos pagar o ônibus pronto não precisa de geladeira nada não precisa de geladeira nada a gente só vai malhar ótimo bom agora nós temos vários aparelhos para nós eu acho que eu vou começar aqui para dar uma moral muito bem perfeito ótimo vai dar para a gente malhar talvez o dia inteiro né essa é a idéia tem que cansar no aparelho vamos lá ligão vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá você consegue você consegue pronto já tá na metade do dia né só fizemos um aparelho bom é vamos privilegiar os outros também é vamos aqui aqui da estamina seria legal ter um de estamina e de energia né por enquanto a gente não tem esse pegar uma estamina não sei se vai dar para chegar no nosso não pegar 10 aqui pelo menos a gente vai lutar ok vamos ver se a gente consegue muito bem chegando perto do 10 vai meu filho força ótimo 10 ótimo olha aí para segurar pronto já tá bom chega chega ok então tem uma luta para fazer vamos fazê-la e será que a gente está em condição galera é eu acho que não de repente né a gente malhou pouco é eu acho que não galera que vai ser meio 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 arriscado eu vou me escrever aqui ok e a gente se prepara melhor humm se bem que foi besteira a gente a gente também não tem dinheiro né e a gente está com fome já vai ter que trabalhar luta em dois dias vamos lutar vamos lutar vamos lutar vamos lutar nele moscovics tá é ele tem bastante a vigor né força também bom vamos ver como é que a gente vai fazer osso duro tá bloqueio direta investida torturante o percal de potente humm humm deixa eu ver aqui nossas táticas eu acho que é vamos tentar o soco triplo então soco triplo modificador de golpe quando o efeito aumentará a frequência das sequências de diretas e reduzirá o consumo das energias direta tá vamos tentar esse já que foi até uma tática dos nossos inscritos soco triplo e dois modificadores de golpe né também foi essa a tática dos nossos inscritos para gente tentar usar tá é então vamos osso duro reduzir a agilidade não é interessante realmente vamos tentar dois modificadores de golpe ok será que a gente tem mais golpe a gente tem mais um semi percal de a gente pode tentar tirar investida torturante vamos deixar três socos ok vamos tentar né vamos ver como é que funciona funciona opa funciona bem em gostei já gostei 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 isso segura meu filho muito bem muito bem foi muito bem ou ele tá bem ele tá bem perfeito perfeito metade do round o cara caiu ótimo ótimo nós estamos interaços para o segundo lutador a tática tá boa né se bem que ele tem 7 de agilidade vamos mudar a tática então vamos mudar a tática é vamos mudar essa tática vamos tirar esse aqui esse aqui foi bom para o outro que tinha muito muito vigor esse aqui ataca o vigor do lutador ótimo vamos mudar de tática é vamos tentar a investida torturante para esse aqui esse a investida torturante dá o que para nós ataca a agilidade dele é isso que a gente quer ok então partiu galera já é vamos nelson tá bom tá ótimo tá dando golpe fraquinho tá ótimo dominou bem a luta né nossa vai 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 acaba logo com isso pronto perfeito 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 recompensa setenta cento e cinquenta de grana muito legal muito legal é é mr y ok mapa da cidade muito bem então é nós temos uma luta em dois dias que nós já estamos inscritos não é isso vamos aproveitar esses dois dias para gente malhar ok eu acho que a gente poderia na academia da malhada mas a gente está com fome mas a gente está com fome tá bom vamos resolver isso a pé ok fome é vamos comer uma pizza e vamos dar uma leve descansada baixou já ok uma leve descansadinha já tá bom e agora a gente é come parte 1 2 já acabou nosso estoque ok é academia academia vamos a pé mesmo tá bom nice very well vamos ver aqui com quantos a gente abre uma pontuação a gente abre a 21 né 18 mais 3 21 é de repente um treino no sparring não seria uma ideia ok vamos assim mesmo não tem problema nenhum oi 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 tá batendo bem nosso herói né tá batendo bem então as dicas parecem que estão funcionando muito obrigado mais uma vez aos nossos inscritos estão ajudando muito a nossa série agora a gente pode abrir a árvore de talentos ok tá nós estamos nas técnicas básicas sei sei longo prazo a gente pode abrir isso agora hum mas bom nossos inscritos disseram pra gente é ver ver algumas específicas aqui memória muscular 3 é uma que nossos inscritos querem tá foco na força uma posição adicional para usar nas lutas ou boxeador né boxeador seria legal aumenta a chance de todas as habilidades de boxe direta gancho contra cruzado sequência de jabs acertar onde é que está a sequência de jabs né osso duro direta esmaga joelho gancho não boxeador a gente já é tô fazendo loucura cara é a verde que tá aberta não é não é a aqui a gente tem que ter 13 de força pra abrir esse é o problema ok esse é o problema vestida torturante nós temos o exaustor modificador de golpe quando é seus golpes causarão mais energia não acho que não acho que não quebra ombro contra cruzado gancho esmaga joelho gancho substitui soco alto difícil de acertar mas causa um enorme dano ao adversário hum tô muito na dúvida agora meus amigos tô muito na dúvida qual qual seria a a nossa escolha a gente não pode escolher muito além disso não é isso aqui mesmo estilo do tigre está fechado escudo de músculos tá isso aqui é um foco no vigor hum isso aqui não é ruim não galera foco no vigor a gente tem bastante vigor bloqueios golpes pesados e consumo e de recuperação de energia gigantescos eu acho que eu vou pegar essa galera nosso herói tá atacando bem tática com foco a gente pode mudar de repente a tática da luta não é mas o legal é que vai abrir várias várias possibilidades aqui para nós bloqueio sólido também também faz parte do nosso lutador o estilo tartaruga né vamos pegar o estilo tartaruga ramificação de talento para desbloquear talento correspondente na árvore principal ah tá árvore principal talento correspondente vamos ver aqui estilo do tigre estilo da tartaruga ok então a gente vai ter que partir para esse aqui pernas para que te quero você não perderá vigor abaixo de 4 e tá trancado precisa de requisitos 1 1 1 não tá trancado por quê porque a gente não tem o soco alto vamos pegar o soco alto então né já foi tá aí pegamos o soco alto ótimo agora a gente tem mais um soco para dar no adversário academy muito bem é vamos olhar aqui legal nice a luta é amanhã vamos tentar ganhar o máximo de energia energia não de atributos principalmente de força para que ela não caia força e vigor vamos lá esse aparelho é bom esse aparelho é bom você já cansou amigo poxa estava tão bem vou dar uns soquinhos aqui então para aumentar também a agilidade para não cair muito acho que era bom até segurar a agilidade em 6 antes do final do dia né para a gente não perder um item no final do dia aqui para vamos ver aqui combate de 12 dias próxima luta é amanhã tá vamos pegar uma agilidade aqui para a gente não perder muito durante o dia certo a gente deixar ela em 6 pelo menos até o final do dia a gente faz a agilidade ok já vai acabar o dia acabou próxima luta hoje certo então a gente conseguiu nosso objetivo de manter a agilidade em 6 ótimo vamos continuar malhando o supino a gente tem em casa vamos fazer esse aqui agora força 10 ótimo tentar aumentar o vigor aqui também muito bem muito bem nós tivemos excelentes dicas nós temos que ver também Bobô falar com ele que a gente não fala um tempo estou olhando aqui as dicas né que eu anotei muito obrigado isso ajuda muito agora sim a gente está evoluindo eu acredito cansou da barra meu amigo então vem fazer um pouco de martelito martelito da vigor força e agilidade dá os 3 ok meus amigos ok aí está coque balboa se preparando para a próxima luta na liga dos lutadores perfecto perfecto será que a gente vai a 11 na força cansou né filhão é vamos malhar vamos malhar vamos malhar isso está aqui vamos malhar era bom ganhar um pouco de agilidade também vamos fazer aqui também um pouquinho já malhou força pra caramba aqui aqui dá agilidade e vigor seria legal vigor 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 está com fome está bom então vamos lutar galera vamos lutar liga dos lutadores só nos resta luchar hum kick slow qual o negócio dele vigor tá então a gente vai atacar o vigor dele a gente vai atacar o vigor dele é investidor não torturante não vigor ok eu acho que já está até bom semi-upercout soco alto será que é melhor que o semi-upercout bastante dano na trilhada da força é mais potente que o soco simples mas consome mais energia direta causa dano na trilhada da força vou deixar isso aqui que a gente tem uma força alta né esse aqui é muito bom pra esse tipo de adversário que tem vigor isso aqui vai atacar o vigor dele tá é isso mesmo vamos lá ele bloqueia bem e é um belo adversário esquivou chama meu filho chama bate nele senão não vai dar isso isso golpes com força potente vai lá acaba com o vigor dele o vigor dele já foi no chão né vai cair muito bem ótimo ótimo caiu já tá bom vai acabar ganhou acabou lindo lindo mais uma vitória pra nossa collection muito bem então a gente tem luta amanhã ah tá se inscrever tá tá bom bom minha gente eu acho que eu vou ficar por aqui então né é a gente fez já duas lutas uma no ultimate fight e uma na liga nosso progresso já melhorou nós estamos na posição atual em terceiro também ainda né salvador punch que a gente não ganhou e falta o que que use que a gente também não enfrentou ok muito bem muito bem queria agradecer mais uma vez a participação dos senhores sem ela a gente não vai a lugar nenhum a gente tá construindo essa série juntos valeu minha gente um beijo um abraço e até a próxima fui tchau 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 tchau